O nosso Viva Bem está começando para falar sobre um assunto muito sério, o câncer de estômago. Segundo a Organização Mundial da Saúde, até 2030, ocorrerão 27 milhões de novos casos da doença no mundo, 17 milhões de mortes e 75 milhões de pessoas vivas com o tumor. A partir da publicação da estimativa de incidência de câncer, elaborada para o ano 2012-2013, para diversos tipos de neoplasias. No caso do carcinoma de estômago, o Instituto Nacional do Câncer alerta que no Brasil devem ser diagnosticados cerca de 13 mil novos casos no sexo masculino e cerca de 3 mil do sexo feminino, o que equivale a 13 casos novos a cada 100 mil homens e a 7 casos a cada 100 mil mulheres. Para conhecer as causas, os sintomas, a prevenção e também o tratamento, eu converso com o médico-oncologista Gabriel Prola, do Instituto do Câncer Mãe de Deus. Doutor, é um prazer lhe ter no programa Viva Bem, para que a gente fale de um assunto tão importante, porque isso quer dizer mais vida com mais qualidade. E esse é o foco do nosso programa, né? Esses dados são assustadores? São alarmantes? São, porque é um número grande de casos. A população está envelhecendo, o câncer ainda é uma doença principalmente da população mais idosa, começa a aumentar a incidência da maior parte dos cânceres a partir dos 50 anos, né? E vai aumentando com a idade. O câncer de estômago não foge a essa regra. Ele também é uma doença mais incidente a partir dos 50, 60, 70 anos de idade. E o número de casos que vão acontecer dentro dessa estimativa da Organização Mundial de Saúde, é importante ressaltar que até o ano 2030, a maior parte da população vai ser em países em desenvolvimento como o nosso. Então, a maior parte dos casos vão se dar em países em desenvolvimento e não nos países já desenvolvidos. Claro, porque isso a gente detecta muitas vezes um país desenvolvido não cuida tanto da sua saúde, né? É desenvolvido até que ponto é desenvolvido, né? A gente fica nesse questionamento. Doutor, mas a gente sabe pelo menos alguma causa do câncer de estômago, algumas causas? Sim, é muito mais relacionado à dieta. Ah, ok. Existem alguns fatores genéticos, que depois eu explico um pouquinho melhor, mas a principal causa são causas ambientais, vamos dizer. Dieta, exercício, obesidade, fumo, mas principalmente a dieta. Existem já estudos bem antigos e bem clássicos de populações de áreas de alto risco, como o Japão, que ao imigrarem para os Estados Unidos, a incidência do câncer de estômago vai diminuindo ao que aquela população fica lá e na segunda geração já é quase igual à população americana. Por quê? Porque o imigrante vai adotando a dieta do local e aí vai caindo o risco da doença. Claro. Mostrando então um claro risco relacionado à dieta. Sim. Então, uma das coisas que fez baixar o índice de câncer de estômago mundialmente é a refrigeração, antigamente. Porque quando se cura ou se preservava carnes e frutas artificialmente, isso aumenta o risco do câncer. Então, a refrigeração já diminuiu o risco. Mas ainda existem lugares onde se come muitas comidas curadas ou preservadas e isso aumenta o risco. Associado a algumas outras coisas que também podem aumentar um pouco o risco, como o tabagismo. O tabagismo associado ao álcool também aumenta mais e a baixa ingesta de frutas e vitaminas. Por isso a questão de mais homens do que mulheres? Provavelmente o homem fuma um pouco mais, a obesidade também é um pouco mais prevalente no homem do que na mulher. Então, provavelmente isso leva a causas. As causas associadas, vamos dizer, às síndromes genéticas é uma minoria dos casos no câncer de estômago. No caso de estômago? De estômago. Em todos os tumores, mas em casos de câncer de estômago. Mas existem algumas famílias que têm incidência de vários casos, em várias gerações, onde nesse caso tem que se fazer o diagnóstico dessa síndrome, que é por um teste genético, porque esses pacientes não têm uma boa prevenção. É necessário a retirada do estômago para prevenir o câncer. Porque eles são mais vulneráveis. Isso, mas isso é uma parcela muito pequena dos casos. Doutor, mas me diga o seguinte, e os sintomas? Afinal, o que é o câncer de estômago? É nas paredes do estômago que se forma um tumor? Vamos explicar isso melhor? Tem vários tipos de câncer de estômago. O que nós estamos falando hoje é o que é responsável por 95% dos casos, que se chama adenocarcinoma. E ele nasce a partir da mucosa, que é o revestimento interno do estômago, de alguma alteração numa célula ali que se desenvolve e progride para um câncer. Então, esse é o tipo de câncer que nós estamos falando, é esse, que é 95% dos casos. E é para esse que as estatísticas se referem. O diagnóstico pelos sintomas, em geral, não é um diagnóstico precoce. Então, é importante salientar que os sintomas, quando são associados, em geral, infelizmente, estão associados a uma apresentação um pouco mais avançada. Aliás, como muitos cânceres, são silenciosos. Mas, assim, queixas que podem ser comuns. Perda de peso, plenitude, estufamento, como se diz, comeu e se sentiu pleno. Um inchaço, um inchaço. Pode ter algum inchaço, pode ter, às vezes, algum vômito, astenia, perda de apetite e perda de peso, cansaço, anemia. São sintomas que podem se acompanhar. E não dores, doutor? Dores pode, mas, em geral, também são associados a quando a doença está um pouco mais avançada. Então, talvez a queixa mais comum sejam queixas vagas, que se confundem com queixas, às vezes, de gastrite, ou que a gente chama queixas dispépticas. Aquele desconforto quando come, alguma ardência, alguma queimação, azia. Isso podem ser sintomas. Claro que a maior parte das pessoas que têm esses sintomas não tem câncer. Perfeito. Mas alguém com essas queixas, acima de 40, 50 anos, deve procurar um médico, um gastronetrologista, um clínico. Porque a suspeição disso pode levar a uma endoscopia que pode fazer o diagnóstico. Então, a incidência é na terceira idade. É mais na terceira idade. Existem, claro, exceções. Mas, como eu disse, o risco começa a aumentar a partir dos 50, 60 anos. Ah, ok. E isso, homens e mulheres têm que estar atentos. Porque a gente falava assim, talvez a incidência é maior em homens, pelo uso mais do álcool, do tabagismo. Só que hoje a gente está vendo as meninas fumando mais do que os meninos. É, está começando a mudar. Está começando a mudar. As mulheres bebendo igual ou, às vezes, mais do que os homens. A gente vê isso muito bem em câncer de pulmão, onde existe uma latência de uns 20 anos entre o aumento do tabagismo e o aumento do início do câncer, que é o tempo para esse processo se desenvolver. Então, nos homens que começaram a fumar antes e começaram a parar antes, a curva de incidência em vários países já está diminuindo por conta da diminuição do tabagismo. E nas mulheres isso está acontecendo mais tardiamente. Então, elas ainda não chegaram nesse pico e ainda não começou a diminuir a incidência em câncer de pulmão em mulheres, por exemplo, por causa disso. Porque elas começaram a fumar depois, historicamente, e ainda não começaram a diminuir significativamente o tabagismo. Claro. Mas o senhor apontou desde o início que uma das causas seria a modificação da dieta ou a dieta alimentar. Tem alimentos mais propensos a prejudicar o nosso estômago? Tem gente que diz, não, meu estômago é de ferro, eu como de tudo e não me dá nada. Em termos de câncer de estômago, um dos fatores de risco são os nitritos ou nitratos, que vem muito de carne que era preservante, salmão defumado, carnes defumadas. Enlatados. Enlatados, né, que era típico de quando a gente não tinha geladeira em casa, que agora diminuiu. Mas ainda em algumas culturas isso é comum, né. Então, isso deve ser diminuído e deve ser estimulado a ingesta de vegetais, frutas, vitaminas, né, que estão na forma desses alimentos. Claro. Que isso baixará o risco individual. Claro que do ponto de vista individual, isso é uma... Cada coisa vai se somando. Exercício diminui um pouco, não fumar diminui um pouco, se alimentar melhor diminui um pouco. Não, é uma garantia, mas diminui o risco. Claro. Existe um estudo interessante, que não é só de câncer de estômago, mas deram um suplemento de vitamina para uma população de pacientes que não tinham câncer, né, que eu acho que é a forma hoje em dia talvez mais fácil de tomar vitaminas. Infelizmente, a gente come pouca frutas e verduras na nossa alimentação normal, atual, mas isso diminuiu em 10% a incidência de câncer, sem um específico. É baixa essa diminuição? É, mas se a gente pensar em população, como tu dissesse assim, de 30 milhões de casos, tu poupar 10% são 3 milhões, né? Então, são pequenas coisas que vão se somando ao longo da vida que podem nos proteger. Claro. E se a gente pensar que a população idosa mundial cresce vertiginosamente, a gente já sabe, a pirâmide está se invertendo, né? Nasce menos e morre-se menos, né? Estão nascendo menos crianças, estão morrendo menos os idosos, né? E a gente quer chegar aos 90, aos 100, eu quero aos 104, vou convidar vocês todos para o meu aniversário. Mas é básico o cuidado de cada um, né, doutor? Quando o senhor diz assim, diminuir, vamos esclarecer aqui vocês, não é que o doutor esteja dizendo que é proibido comer, é diminuir a ingesta, é de vez em quando, né, doutor? E talvez o mais importante aqui em câncer de estômago, não é diminuir outras coisas, mas aumentar frutas e verduras. Ah, ok. Vou falar de uma forma positiva, aumentar frutas e verduras. E assim nós vamos ao nosso intervalo, e olha, ele é muito curto, mas depois do programa, você pode dar uma olhadinha na geladeira, está faltando fruto, está faltando verdura, está faltando legumes, então está na hora de ir no suplo para fazer essas compras. Nós já voltamos. Não deixe de entrar em contato conosco através da nossa conexão direta. Nós continuamos aqui a nossa conversa com o médico-oncologista Gabriel Prola, do Instituto do Câncer Mãe de Deus, sobre câncer de estômago. Doutor, a gente está trazendo tantos esclarecimentos, eu até fiz aqui de uma forma bem descontraída, né, um chamamento para dar uma olhadinha na geladeira, como é que estão, né, a questão dos alimentos na geladeira, mas eu queria saber assim, já sabemos então que é, a maior incidência são em pessoas a partir dos 50, o tratamento, ficou muito claro para nós aqui, de que os sintomas, eles vão dar muito tardiamente, eles também não avisam quando começa, né, então a gente tem que ter esse cuidado. Mas os tratamentos estão também evoluindo. A gente sabe que a medicina em seis meses, as coisas já mudaram. Sim, a troca é rápida. A troca é muito rápida, né? Esses tratamentos como é que estão, doutor? Bom, no tratamento do câncer de estômago, a primeira coisa que o médico vai fazer é avaliar a extensão do problema, para poder definir o melhor tratamento para aquele paciente. Isso começa por uma série de exames, que incluem endoscopia digestiva, para fazer o diagnóstico, obter uma biópsia para o diagnóstico, exames de sangue, exames laboratoriais, tomografia de abdômen, raio-x ou tomografia de tórax, para se ter uma ideia se o problema está, vamos dizer, restrito ao estômago ou não. Infelizmente, alguns casos já se apresentam com a doença não mais restrita ao estômago, e aí o tratamento, vamos dizer, vai ser na tentativa de prolongar a vida. O que a gente quer identificar são os casos que são curáveis, ou potencialmente curáveis. Então, esses são os casos que, na avaliação, não apresentam doença fora do estômago, vamos dizer. E aí, hoje ainda, o principal tratamento é com a cirurgia. O que mudou é que não é mais apenas a cirurgia. Hoje se sabe que, além da cirurgia, é necessário ver qual o papel da quimioterapia e qual o papel da radioterapia, do planejamento. Sim, que são instrumentos que estão à disposição. São instrumentos para diminuir a chance de uma recorrência, de uma recidiva da neoplasia, do câncer, no futuro. Tá. Mas a cirurgia também melhorou. E a cirurgia, ela pode ser parcial, pode ser total? O senhor falou retirada do estômago. Isso vai depender da localização do tumor dentro do estômago. Ah, ok. A maior parte dos pacientes, uma boa parte, pelo menos, precisa de uma gastrectomia total. O que é isso? A tirada de todo o estômago. E aí, o que faz? Aí, nós temos um desafio nutricional. Ah, eu... Tanto antes para... Eu já vi que estava em frente ao desafio. Tanto antes para preparar o paciente para a cirurgia, quanto depois. Porque a alimentação vai ter que ser necessária uma reeducação alimentar. Tipos de alimentos tem que mudar. Não se pode mais fazer grandes refeições. O ideal é fazer pequenas refeições, mas várias vezes ao dia... E passa direto o alimento? Vai para o intestino? Passa, passa. A absorção não é um problema. Ah, ok. Por quê? Porque, na verdade, a digestão, vamos dizer, de certa maneira, está se iniciando no estômago. Mas a absorção dos alimentos vai se dar no intestino delgado. Ah, ok. O único ponto específico aí é que os pacientes que fazem a retirada de todo o estômago, é necessário depois fazer uma suplementação com vitamina B12 por toda a vida. Porque com a tirada do estômago, a absorção de vitamina B12 via oral deixa de existir. Então, precisa fazer uma injeção mensal a cada dois meses de vitamina B12 para repor. Claro. E as pessoas que são preocupadas, porque eu lido com idosos em função do teatro, né, as idosas dizem assim, ah, eu acho que eu estou com alguma coisa no estômago, professora. Eu tenho refluxo seguido, eu tenho soluço. Tem a ver isso, doutor? Pode. Mas, como eu disse, esse é um sintoma comum, que na grande imensa maioria dos casos não está associado com câncer. mas que tem tratamento, que tem investigação e que não deve deixar de fazer a pessoa procurar um médico para descobrir se aqueles sintomas. Isso é que é importante, buscar o especialista. Isso. Até para se tranquilizar, né? E para ajudar o especialista, porque a gente sabe que essa relação paciente-médico é uma parceria, tem a nossa parte, tem a parte do especialista, né? Claro. Com certeza, né? Então, essa questão de sintomas, eles são muito mais prolongados para aparecer, se é que eu posso dizer assim. A prevenção está acontecendo. Medicamentos também, tem novidades em medicamentos? Em termos de tratamento do câncer, já instalado sim. Certo. Como eu disse, a cirurgia melhorou, né? Ela hoje é uma cirurgia melhor definida na sua extensão, quais são as necessidades para buscar a melhor chance de cura. E houve melhoras também no tratamento de radioterapia, né? E de quimioterapia, com o surgimento de algumas medicações novas. E hoje em dia, a oncologia está, vamos dizer, no meio de uma transformação de onde a gente usava quimioterápicos, que são drogas até um certo ponto inespecíficas, atacam o câncer, mas às vezes mais de um tipo de câncer, para hoje o que a gente chama de tratamentos biológicos, onde é desenvolvido um remédio para atuar especificamente numa via. E no câncer de estômago já existe alguns dados exatamente nesse sentido, que tu busca uma alteração que é específica para aquele tumor, e aí tu trata aquela alteração com um remédio específico para aquela alteração. Claro, e os resultados são mais diretos. Sim, melhora os resultados, isso associado a químio traz uma melhora. Então isso é uma das coisas que não só no câncer de estômago, mas em outros cânceres está surgindo, é um tratamento mais dirigido para o tumor. Claro. E a prevenção, doutor, uma pessoa que já tem uma alimentação saudável, essa pessoa está mais protegida? Sim. E sempre, eu digo aqui para os idosos, né, sempre é hora de uma mudança. Sim. Sempre vai ter um benefício, né? É uma questão de tempo, mas a pessoa vai colher os frutos. Claro que quanto mais cedo começar, melhor. Quanto mais cedo, melhor, claro. Uma dieta saudável, não fumar, ingesta pequena de álcool, moderada, não precisa ser uma abstinência, exceto se vai dirigir, né? Claro, claro. Mas um vinhozinho não faz mal. Não faz mal. Um pouquinho, uma taça. É tudo com moderação. O que realmente não pode é fumar. Fumar, assim, é zero. O ideal de cigarro é zero. Para homens, mulheres... Para todos. Tem que parar de fumar. Mas, doutor, quando a gente vê, assim, a gente está falando em prevenção no final do programa, né? A gente vê crianças, um número enorme de crianças hipertensas, obesas. Quando chegar lá, nos 50 anos, esse corpo... Isso vai aumentando o risco. Vai aumentando o risco, né, doutor? Não só de câncer, como de doenças cardiovasculares, né? Como de doenças, é. E a obesidade é um fator de risco para vários tipos de câncer. Também para terceira idade. Então, coisas que a gente poderia se prevenir, não só com o tipo de dieta, mas também com a manutenção do peso. Claro. Exercício também protege para alguns tipos de câncer. Claro que não é uma panaceia. Ou seja, a pessoa que tem o peso, faz exercício, come bem, o risco de ter câncer não é zero ao longo da vida. Claro. Porque, em parte, o próprio envelhecimento é um fator de risco. Mas essa pessoa tem menos chance do que as pessoas que não fazem esses hábitos de vida. Claro. E quem faz esses hábitos aí tem aquela outra parcela que a gente já sabe cientificamente, que é o psíquico, né? Que é assim, uma pessoa feliz, uma pessoa de bem com a vida, claro que ela também está afastando doenças, né, doutor? Isso faz parte do bem-estar, que vamos dizer que não é só saúde física, mas mental também, a importância para a qualidade de vida. E, de novo, eu acho que essa dieta, não fumar, não traz só proteção contra o câncer. Estamos falando do câncer, mas traz proteção contra doenças cardiovasculares, também, que também podem ser causas de óbito, de falecimento. Então, a gente diminui o risco, não só do câncer, como de outros eventos cardiovasculares, como a dieta saudável, não fumando exercício e mantendo o peso adequado. Claro. E eu lembro o seguinte, se é uma doença também, como a maioria dos cânceres, silenciosa, seria dos geriatras incluírem exames mais detalhados para quem tem mais de 65 anos, por exemplo, 60 anos? Em tumores do trato digestivo, o exame que está preconizado não é para câncer de estômago. Certo. Já se tentou isso no Japão, onde tem uma incidência alta, se tenta e ainda eles mantêm programas de rastreamento com endoscopias digestivas em pacientes assintomáticos, sem sintomas. Mas o índice de detecção é baixo, então não é um exame recomendado para toda a população acima de uma idade ou sem sintomas. Mas é importante lembrar o papel da colonoscopia para um outro tumor comum, que é o câncer do intestino grosso. Esse para pacientes, para pessoas sem sintomas, acima de 50 anos, existe a indicação de uma colonoscopia a cada 10 anos. E esse exame traz o potencial de diagnóstico precoce de lesões pré-cancerosas, então impedir que se forme um câncer, ou a detecção precoce de um câncer aumentando a chance de cura. É usado como prevenção, então? Como uma prevenção e como um diagnóstico precoce, né? Perfeito. E a partir dos 50 anos, de 10 em 10 anos. Se encontra um pólipo, tu identifica uma pessoa de maior risco e essa vigilância fica maior. Uma outra alternativa à colonoscopia é um exame de pesquisa de sangue oculto, ou seja, sangue que não é visível nas fezes, a cada um ou dois anos, também sempre a partir dos 50 anos. Esses são exames que levam ao diagnóstico precoce, aumentam a chance de cura e aumentam a chance de detecções de lesões, que a gente chamaria de pré-cancerosas, e que ao removê-la no exame, tu impede essa progressão. O avanço. O avanço. Claro. E me diga o seguinte, esse câncer de estômago que a gente falou durante o programa, ele tem possibilidade de passar para outros órgãos se não tratado? Sim, essa infelizmente é uma característica de quase todos os cânceres que não tratado, a doença avança, pode dar o que a gente gera de metástases e surgir em outros órgãos, que é o cenário onde a gente busca exatamente diagnosticar antes disso ter acontecido. Claro, claro. O pâncreas é um dos órgãos que pode ser atingido. O câncer de estômago, mais frequentemente, o câncer de estômago, ele pode dar metástases ou se disseminar para pulmão, fígado ou dentro da cavidade abdominal, numa membrana chamada peritônio. É que está acontecendo esse tipo de câncer. Pode, pode. Tem tumores que se iniciam no peritônio, que é outra coisa. Que é outra coisa, que é o que está acontecendo agora para algumas pessoas que a gente vê. Para algumas pessoas, né. Algumas pessoas, mas também não é muito comum. Não, é bem pouco comum. Bem pouco comum. E é importante ressaltar que, às vezes, tem essa confusão de que se um tumor se originou no órgão A, mas apareceu no órgão B, depois, vamos dizer que do estômago foi para o pulmão, o que aparece no pulmão não é um câncer de pulmão. Continua sendo um câncer de estômago que foi para o pulmão. O tratamento continua sendo na mesma filosofia de câncer de estômago. Claro. E isso a gente está detectando, então, nesta população de mais idade, né. O que ficou muito claro para nós é que os hábitos de vida é que nos trazem essa saúde plena na terceira idade, né. A gente costuma, eu como gerontóloga, a gente costuma dizer assim, realmente, o velho é muito rabugento, né. É um termo antigo, mas que ainda se usa. O velho é assim. Não, não é o velho. Vamos ver o histórico dessa pessoa, né. Ela foi assim durante a vida, né. Uma pessoa que se descuidou da sua saúde geral durante a vida vai ter um acúmulo de possibilidades na terceira idade, né, doutor? Sim, a gente é, no fim, o que a gente come e faz durante a vida. Isso aí. Bom, mas nós terminamos o nosso tempo aqui no programa. Gostaram? Peço para ele voltar. Gostaram? Peço para ver, precisar do programa. Doutor, me dê aqui a sua mão. Nós vamos terminar de mãos dadas. Essa aqui, essa aqui, assim. De mãos dadas. Porque assim que a gente resolve os conflitos, com muito mais tolerância, com paciência e com muito mais êxito. Viva bem, porque a gente merece, né. Mais vida, com mais qualidade. Essa é a nossa dica. Muito obrigada, doutor. Obrigado.